Numa terra onde a natureza é grande em produção, onde as cores quentes fazem parte de toda a arte. Aqui nasce uma história no tempo. Saber, magia, dentro da intensa dedicação e amor. Transformando um gesto em sabor, dando um brinde à vida. Serras da Chichila é mais que um vinho.